O que? Ah, de novo, cara? F*** de culeto, né, cara? Eu tentei muito troll, velho, na moral mesmo. Meu Deus do Céu, velho! Fala, o meu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o France, galera, o seguinte, estamos mais uma vez aqui com Naruto X Boruto Ninja Voltage, né? E hoje eu tô aqui pra sumonar, né? Porque tá tendo um Samus maravilhinho do nosso. Meu, tá aqui, enfim, mano. Já tá esperando um Samus decente aí faz tempo, né? Pra mim, gastar minhas Shinobite, Shinobite, eu não sei como é que chama certinho. Eu vou chamar de Shinobite, que é melhor, né? Shinobi, Shinobite, tá ligado? E pra dar sorte, vamos pegar aqui. Aí. Fih, filé, mano. Hoje é o dia que nós vamos ganhar o primeiro ultimate, nossa. Se nós não ganhar hoje, eu vou pular de pescoço numa quininha pra ver se tá... Como é que é o pescocinho? Galera, que parte de eu entrar então? Vamos lá. Aqui, ó. Não sei se vocês viram ali no cantinho de baixo, de golden papapá, tá ligado? Mas é o seguinte, galera. Tá o mesmo esquema aqui. Surprise Attract Mission lá. O Sam, né? Que a galera fala o Sam. Que você tem que enfrentar a Cube lá, ganhar pontos e tal. Só que... Hoje é exclusivo de Samus, velho. Exclusivo de Samus. Eu tô com 1.700. Vou gastar... Talvez, vamos ver. Eu vou gastar 1.500, tá? E se vier um ultimate antes, porque eu quero ultimate, né? Qualquer um dos personagens... Nossa, mano. Deixa eu entrar aqui. Tá fora de base, mano. Meu Deus do céu. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha isso aqui. Sem comentários. Temos o Naruto Hokage. Na verdade, começa com o Sasuke aqui, né? Sasuke Risen Sharingan. Maravilhoso. Adulto. Formado. Já adulto formado. Cheio de 100 skins, sem nada. Temos aqui o Naruto Tossky. Naruto Tossky. Sétimo Hokage. Boladão pra caramba também esse ultimate dele. Eu já vi os caras usando. Temos o Pain, né? Pain, Devastação Planetária. O dele do... O do coisa aqui, ó. O do Sasuke é a mesma coisa. Cadê aqui? Olha lá. Devastação Planetária também. E temos aqui o Itakusama. Pior. Você quer um Samuels melhor que esse aqui? Pode jogar? Fala a verdade, velho. Viu? Cara, tomara que venha pelo menos um ultimate, velho. Se eu não vim, cara. Nossa. Me manda nem pensar, velho. Me manda nem pensar, mas vamos que vamos, velho. Olha, eu preciso da sorte. Eu preciso da sorte de vocês. Por favor, mano. Quebra as panóis. Galera, enfim. Não tem como, mano. Eu acho que eu tenho um free aqui pra fazer. E hoje é exclusivo de Samu, galera. Exclusivo de Samu, como vocês podem ver aqui, aumentou um pouco o drop rate, né? Aqui, ó. 0.7%. Porque geralmente é uma porcaria. 0.019, mano. Olha esse aqui. Se eu não me engano é 0.03, é porque eu colocou os quatro aqui, ó. Baixou os outros, né? Eu acho que é mais ou menos. É assim que funciona. Aumentou um pouco. Cara, se vir qualquer um, mano. Primeiro ultimate na nossa conta. Por favor, mano. Eu nunca te pedi nada. Por favor, cara. Beleza? Aqui, ó. Tem um step up do coisa aqui também que tá tendo. Do redan. Só que eu não vou fazer isso aqui, tá? Não vou fazer isso aqui porque é antigo. Tá ligado? Compensa. Compensa sim. Mas eu quero esses caras aqui, mano. Quero qualquer um desses que não tá bom pra mim, velho. O pain, mano. Tati. Nossa. Então vamos começar jogando esse free aqui. Pra ver se dá sorte. Vamos ver seu ultimate que eu já paro agora, hein? Boa, sapão. Que seu lixo. Não, tá muito. Tá de... Tá de nada. Tá de nada. Tem que trazer coisa boa pra nós hoje. Se não baixa não é fácil. Opa, que isso? Beleza? Quatro estrelas. Ó, tudo bom. Essa daqui eu já tinha. Ah, tudo bom. Não teve ruim não, vai. Perfeito, mano. Perfeito. Galera. Vamos lá, mano. Qualquer um, velho. Qualquer um. Ter seguindo ultimate com 1500 shinobits, mano. Precisa de mais nada. Beleza? Vamos lá, galera. Partiu, mano. Sem enrolação. Nossa, demora pra juntar Mike e Orb, velho. Ah, vamos lá. O problema é o meu zoom, cara. Ultimate, eu já paro pra não guardar a shinobits. Na moral, meu. Não custa nada, velho. Vamos lá, sapinho. Dropa pra nós aí, velho. Porcaria. Não tinha. Não tinha. Nossa, duas estrelas, mano. Nossa, tem, tem, velho. Beleza. Vamos lá. Vamos seguir firme. Temos aqui, velho. Temos aqui o do Rockliss. Temos aqui o do Rockliss. Ó, o juts do Mitsuki. Ó, quatro estrelas, hein. Quatro estrelas do Gaara. Nossa, nada a ver, mano. Podia vir quatro estrelas dos quatro personagens que tá lá, ué. Temos o Itakusan aqui. Status. Beleza, Mitsukinha. Mais um do Mitsuki. Cara, por que o Mitsuki tá vindo tanto aqui, velho? Ó, mais um do que a Maruka não tinha. Duas estrelas, velho. Ah, de novo, cara. Ó, qual que é a chance de vir duas vezes no mesmo juts, velho? Duas estrelas ainda. Esses que eu já tinha. Vamos lá, mano. Dropa pra nós aí, caralho. É drop rate up, mano. Mas, Pinha, tá jogado fora. Não, tá jogado fora, mas vamos acreditar. Ó, sapinho. Por favor, mano, manda. Manda pra cá, vai. Manda pro peito. Beleza. Hanabi, pelo visto. Ó, quatro estrelas. Cadastro do Taksan, boa. Que bem. Tobe. Mas que eu não tinha não. Mas que eu tinha sarada já. Cara, não vai vir, mano. É sério isso? Qual que é? As chances são muito ridículas. Que isso? Eu jogava milão e não vi um bota nenhum. Beleza. Essa que eu não tinha não, hein. Maravilha, eu acho. Boa. Mais um quatro estrelas. Ó, boa. Me orou. Me orou. Não tá de tampo ruim, não. Não, tá. Tá no lixo, sim, mano. Eu quero ultimate, velho. Não é possível que nós vim ultimate, velho. Beleza. O que é isso, Yamato? Cara, não tem um ultimate, mano. Pode se desvirar na cara. Vocês deram a última chance. Última chance, velho. É vim agora ou eu tô ferrado? Cara, um ultimate pra nós, mano. Eu não acredito que eu gastei mil quinhentos e não vai ter um bota nenhum. Uó, ultimate vem pra lá, mano. É agora. É agora, sabe? Será que coisa boa pra nós, velho? Por favor, velho. Ui, gostei mesmo, meu irmão. Vamos lá. Uó, mil quinhentos de nobitch, mano. Pelo amor de Deus. Tenho piedade de nós, velho. Não é possível, mano. Ah, mil quinhentos de novo, cara. Ó. A Trance é a última que morre, hein. Tá desolido, né, cara. Eu tentei muito troll, velho. Na moral mesmo. Essa tem... Boa. Boa, aí já ajeita o lado, hein. Aí, já ajeita o ladinho, hein. De levinho. Beleza. Beleza. Demare. Quatro estrelas, mano. Não vê ultimate, cara. Só pode ser os merda na cara. Ajeita o Madara. Ah, velho, vamos lá. Não vê nada, velho. Não vê nada. Meu Deus do céu, cara. Mais quatro, velho. Quatro e cinquenta. Vamos ficar aqui, velho. Cara, não vê nada, galera. Não é paz. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus, cara. Caramba, caramba. Nossa, velho. Nossa, não tô acreditando, velho. Não? Volta aqui. Cara, não tô acreditando. Tamo junto, tamo. Nossa, velho. Cara, pire agora, mano. Cara, não acredito. Cara, não acredito, mano. Fih, só alegria, mano. Ah, garoto. Mil e quinhentos. Mil e quinhentos e cinquenta, fi. É nóis. Sabia que ia tirar desde o começo. Eu sabia, fi. Confio no coração das cartas. Eu confio também. Galera. Fih, só alegria, mano. Parei, velho. Parei. Só alegria, mano. Primeiro ultimate da conta. Primeiro ultimate da conta. Está conosco, ó. Aí quando sai o step up dos dois personagens, que eu jogo, mano. Jogo sim. Sem nenhum problema. Se eu jogar mais um, se tiver a chance de vir mais um, acho que não tem não, né. Vamos jogar mais um, quem sabe. Só mais um só. Caramba, fi. Está bom demais, mano. Está bom demais. Eu vou gastar tudo, mano. Gastar tudo. Vou porrar tudo. Fih, já veio um, mas já está garantido, velho. Já está garantido. Só o filé, mano. Ó, quatro estrelas. Beleza, quatro estrelas vem com a nós. Dominato, boa. Ó, para você ver, que fera, mano. Esse que dá aquela... Que rasgão nas costas do... Do tobe pilantrudo. Do madara. Né? Que fera, mano. Nossa. Fique feliz agora. Fique feliz. Acho que o single está dando mais sorte. Só que eu falei. Cara, se viesse da Tenantan de novo, eu ia... Eu ia fazer questão de jogar esse iPad na parede, cara. Que lixo. Boa. Ó, quatro estrelas. Tudo bom. Cara, parece que compensa jogar mais de single, velho. Não sei se é a chance diferente. Não, não é. Mas parece, sei lá, parece que dura mais. Eu tomei tudo. Dane-se, velho. Dane-se. Eu já peguei, filho. O primeiro ultimate está ponta, filho. É nóis. Cadê o C, pilantrudo? Cadê o C, filho? Opa. Pera aí. Vamos pra cá. Beleza. Temos um juts dele, né? Um juts mais ultimate, filho. Olha que beleza. Ah. Assim. Beleza. O ultimate está aqui. E outra coisa que eu quero fazer. Vamos, ó. Você consegue upar esse item aqui já rapidão. Deixar ele no máximo de tudo. Para você ver como é que funciona. Vamos aqui. Deixar ele no nível máximo primeiro. Mais o 60. Perfeito, mano. Nossa, lindo demais. Lindo demais, Narutovski. Primeiro, ela tem que ser Narutovski, velho. Não adianta. Primeiro, ela tem que ser Narutovski. Aí, ó. Nós temos coisa suficiente para upar ele aqui. Poucas, mas temos, né? Perfeito. Está com o máximo de estrela agora. Boladão. E Narutovski para dar o máximo também. Perfeito, mano. Vamos ver como é que ficou aqui, então. Narutovski para você. 26 mil. Agora, nós vamos colocar uns esqueminhos dele para deixar mais forte aqui. Nível 40. Vou colocar esse aqui também. Esse aqui também. Agora, nós vamos colocar esses outros boladão aqui. Só para ver como é que vai ficar, mano. De quantos. Opa, nós temos o do Itatly também agora, hein? Vamos ver como é que vai ficar. 47 mil. Tinha que ser esse número, mano. Tinha que ser esse número. Depois, né? Na verdade, já está com uma estrela só com ele, né? Está bem básico, para falar a verdade. Vamos brincar com ele? Vamos brincar com ele, mano. Nossa, ele está bem com o meu. Máximo de itens. Também que não vai sentar o ultimate se não tiver boss. Não tem jeito, velho. Vamos gravar, hein? Perfeito. Vamos lá. Bate aí. Ah, velho. Tem piedade. Por que fazer isso? Nós? É meu parceiro? Toma. Ikusa. Como é que tem aqui? Opa. Para essa porcaria, vai. Ae, não estou soltando essas porcaria de gatinho, não. Perfeito. Vamos lá, galera. Vamos trabalhar, velho. Que faz muito porcaria de fogo, então. Ah, então não dá dano aqui para nem passar isso aqui logo. Vou sentar o ultimate, não tem até agora. Vamos lá, velho. Aí, perfeito. Agora. É nada. Não é ainda, mano. Cuidado com esse gatinho ali, que ele é um porcaria, hein? Ai, ai, velho. Nossa, fechado bem no peito. Beleza. É agora, hein? Boa. Toma, Sasori. Yes! Fih, só alegria, mano. Aí sim. Aí sim. Naruto, Hokage. Ultimate no peito. Fih, só alegria, mano. Só filé. Ah, preciso de louco para vender os negócios aqui. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de Samus que eu fiz aí. Saúde do Naruto. Qualquer um deles, tava bom demais. Sasuke. Do... Do Pen, do Itachi. Qualquer louco. Os personagens só tocam, mano. Galera, espero que vocês tenham gostado. Tô rei tudo me assistindo ao beat, mas tamo junto, é nóis. E vamo chutar, mano. Não tá pra ir promorando a conta de poucos. E tamo junto, galera. Muito obrigado pela força. E até a próxima live eu vivo. Então, você tá a costa, hein? Ah, é nóis, hein? Fala, galeras. Tchau, tchau.